Sejam todos bem-vindos ao canal Pitaias do DEL Sejam todos bem-vindos ao canal Pitaias do DEL Hoje está chuvinho Hoje está chuvinho Escutem o barulho da chuva Hoje nós vamos falar de algo muito importante Somatic Fusion Dragon Fluid Fusão somática de Pitaias Fusão de Pitaias Fusão de Pitaias do DEL Vou mostrar para vocês as fusões que fiz e o desenvolvimento das mesmas Então vamos para o vídeo Vamos para o vídeo Tem uma playlist que eu vou deixar na descrição do vídeo Onde você vai encontrar todos os meus vídeos falando sobre o assunto Você vai ver agora com seus próprios olhos A fusão em diversos estágios Desde o broto até ao fruto Primeiro Porém Subscreva-se no canal E deixe seu like Obrigado e vença Desde o seu joinha Desde já agradeço Let's go In the video Então vamos para o vídeo Tchau 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 Somática Fusão Somática Dragon Fruit Boreal Red Golden Isis Esta daqui É a fusão da Pitaias Boreal Red Com a Golden Isis Tchau Fusão Somática Fusão Dragon Fruit nacque Um Que Seu